A 011 aí vai iniciar patrulhamento que é a PQRV, positivo? Nossa, quase um acidente na minha frente Qual acidente? O infernos verde Arrumando webcam aqui, né? Deixa eu aproveitar aqui que você falou em arrumar, tchau Olha isso aqui, mano, o carro está estacionado dando a calçada, mano Minha, caramba, eu morro e não vejo tudo, eu tenho que inchar esse carro Quero salvar o milhão Opa, eu... Eita, quase bati no stun Recebi um chamado aí, tem uma pessoa andando armada, positivo? Positivo Tô inchando o veículo aqui, já vou a quentei, quer ser? QSL A gente já levou o veículo tão rápido Tem o QTH aí já? Tá na mão aqui o QTH Próximo da ponte que muda de ilha Visual, visual, visual Eita, tiro, 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 tiro Teco, teco, teco Eita Eita, tá atirando Caramba Fila da mãe, velho, não sei como ele não acertou nenhum em mim, velho Nossa, cara Agora foi por pouco Eita Vem ver, que doideiro Vem pra cá, parceiro Tá tudo bem aí, senhor? Vai ali no hospital ali O cara do... O cara do sultan azul aí atropelou o homem aí, ó Chamei uma ambulância pra ele, não sei se vem uma ambulância Vou ter que tirar esses veículos daqui, ó Tá tudo, olha só Tudo atirado, tudo furado o carro dele Nossa Olha só como ele tá de furo andando Ele daí foi o tiro de 12 que eu dei Meu caramba Eu vou guinchar esse veículo aqui, não Vou deixar aí Não tem que ver com o governo agora pra poder arrumar Eu vou... Informar aqui que nós terminamos a ocorrência e vou retomar aí, positivo? Eu tô arrumando a rua pra liberar a via aí Positivo Não, o burro do meu parceiro foi lá atrás no porta-malas O que dizer disso? O que dizer de uma pessoa tão especial? Só falta fazer o depoimento no Orkut Essa é a antiga, ele fazia depoimento, eu lembro disso É, quem não lembra, eu vou chamar a viatura pra preservar o local e que é sério Que é sério Pegou uma viatura ali As equipes devem arrepiar Opa A 011 recebeu relatos de tiro de sinal Positivos parados, positivo? Opa, mas tá todo mundo armado hoje Tá, todo mundo Vai pegar a ponte aqui, positivo? Positivo, bora lá Etios 1 e etios 2 Aqui na minha espátula desse jeito que a gente tá fazendo aqui É Aham, dois etios sempre Ou duas dusters Ou duas blazers Ou duas amarotas Provavelmente que tem alguma superior junto Aham, olha, é nesse... Virando aqui às direitas Nesses prédiozinho aqui, ó Nesses prédiozinho, hein? É Eu vou preparar duas de borracha Positivo E aqui, ó Sumiu do meu mapa É, sumiu do meu mapa Cautela, hein? Vou dar uma olhada aí, mano Positivo, tô fazendo uma busca aqui também Tem um rapaz aqui, mas acho que não tem nada a ver Deixa eu ligar minha lanteria Tem alguma coisa aí? Não Tem nada Ou vazou fora, né? Pode ter vazado, viu? As viaturas Efetou tiro e... E saiu fora, fila da mãe Opa, tem um cara parado aqui Tá armado, tá armado Opa Eita, tiro, 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 tiro Caramba Cadê? Eu tenho você em meu saco Não tô, tô sem visual dele Ele tá atrás do muro Sumiu, cadê? Tá ali, ó Tá ali, atrás do muro Traz o muro Traz o muro Se defendendo Volte pra atirar Pegou, pegou ele Pegou ele Derrubei, derrubei Levantou de volta Merda, meus tílios Tá acertando o muro Boa Era esse maluco aqui então, né? Era, era ele Ainda bem que nós, eu já ia, eu já ia dar QTA já Eu ia dar a volta e voltar Depois, depois você vai ver, vai olhar no meu vídeo, não tinha nada no mapa Não tinha nada no mapa Nada Nossa, passei pelos buraquinhos da grade, mano Tá, mando em viatura pra preservar e o IML chegando aí já, QTL Olha o IML chegando aí E a viatura aí já Manobrar Temo prosseguir Já chegou o IML no QTL? Chegou o IML ali já também Uma viatura pra preservar a equipe da Rotam aí Pegando o IML, a equipe do IML Oh não, cara Oh não Você viu o trânsito aí, ali atrás? Já, já, deu treta ali Temo que liberar o trânsito aí, QTL Precisa a viatura pra liberar Vou liberar aqui, tem carro Obstruir navio aqui Culpa aí, moças, mas tenho que chegar com tudo Pegar a minha É, meu parceiro já quis montar na minha Já montou na moça Não tem como não gostar de GTA IV, né, mano Olha só, top Eu gosto Vamos retomar aí, 011 Positivo Vai, tiozão Vai embora, vai embora Circula Não tem nada pra você ver aqui, não TKS aí pelo apoio A011 aí vai retomar Positivo A043 eu venho retomar Vou voltar pela Plana estável Eu vou por aqui Peraí, deixa eu ver essa QRU aqui Ah não, deu QTA Deu QTA Era ocorrência da hora Da hora era Era, mas deu QTA Desse amigo meu perdi Tô em patrulhamento Pra casa, rapaziada Essa vilinha aí que você entrou aí é sinistra, hein Essa aqui é da hora, é bem sinistra, né Por isso que eu tô fazendo patrulhamento E aí, bora, 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 bora Circula Vamos, vamos O que que você tá olhando? Vaza fora Eu, Rafael, você passou Pela rua Os caras depois saíram de um bequinho E ficaram olhando Aí eu vim atrás E deu um toque Mas ficou tipo olhando Encarando você mesmo Sua viatura É, é O louco, massa Mano, às vezes Esse jeito Às vezes Esse GTA Esse GTA A4 aqui é meio sinistro, velho Esse GTA é meio esquisito Ele não viu nada deles ainda A reação que as pessoas têm Às vezes é meio esquisita Tipo, quando se fosse De verdade mesmo É, por isso que ele tem realismo, né Cara, essa física Que esse jogo tem Devia estar no GTA V, mano Aí ficava top Agora o GTA VI Pode esperar Que vai ter tudo isso Tomara, mano Porque os caras capricham Num e erro no outro Opa, tô com Ah, eu tava com a ocorrência, mano E não vi Qual? A de tiros Só que aí eu dei QTA Positivo Vamos ter que parar Vou parar pra comer rosquinhas Onde que tem lugar pra parar Pra comer rosquinhas Não, tá verde Tranquilo de querril Por enquanto É, tá vindo umas aqui Mas eu nem tô aceitando elas É, tudo Tipo, tudo básica As ocorrências Opa, tem um homem aí Que tá efetuando No disparo Positivo É Não tem tempo De sair do carro No meio da via Aí Tem QTH já, né Tá na mão Já é o QTH Ah, 043 Vai aqui, TI Positivo Ó, o cara Fechou a viatura Mano Opa Vai tombar Quase Voltando Pra aquela cia Que nós távamos Positivo Positivo Para a nossa área Voltou a ser a nossa área Pois é Eita Eita Meu Deus do céu Quase bati Entra aí Na primeira Nós não chamamos ML, né Pra aquele primeiro QRO Não É, que eu vi Que o corpo Tá no chão ali Tá ali Vai pegar a ponte De novo Positivo Meu carro Tá fugindo Alguma coisa Ou não Tá parado Niu É um homem Efetuando disparo Aí Ah, tá É um homem Efetuando disparo Isso Na primeira Na primeira Entrada Você entra À direita Aqui, ó Vai pegar Sentida Segunda Cia No meio Da ponte O indivíduo Tá Próximo Ao Outro Batalhão Visual 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 Do mesmo Senhor Polícia Viatura Já puder Encostar O indivíduo Tá no meio Da Via Aí Ô Caramba Fui virar O mouse Pegou No teclado Deu Tiro Na sua Viatura Você vai se aproximar Por cima Tenta usar o elastomer Steve Se quiser ir lá Tentar abordar Não vejo arma Na mão dele Não vejo arma Não vejo nada É new Vou me aproximar É new Não vejo Talvez ele É Sumiu Foi abduzida Cacete Cacete Na nossa Frente Na nossa Frente O cara Foi abduzido Cadê o Descovador Que abduziu Isso Eu não Acredito Depois dessa Eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui Nossa Olha aqui Eu acho Que você não Vai finalizar O seu O vídeo Não Não Oito Oito Individo armado Bora já Então Não vai dar Pra finalizar Agora Não Pelo menos A última Que é Rio Tem que ser Com chave De ouro Tem que ser Assaltantes De banca Em KSL KSL Jogou Aí pra você Também O Copom Tava passando Pra mim Assaltantes De banca É gang Opa Opa Sem Handling Meu Deus Aqui Aqui Tira Na viatura Tira Na viatura Nossa Velho Tem um monte Ó Tá Um atirando No outro Derrubei Três Aqui Tem medo De ficar Tudo segurado Nossa Tem cara Vindo por baixo Eita Que é mano Tem aí por cima Se tá aí por baixo Vai ter por cima Os caras Matando Nossa Tomei tiro Tô 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 indo Tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Tem mais Deixa eu ver Essa aí se viu Essa aí se viu Correndo Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Tô me protegendo Aí vai Atrás Eita Meu Deus Tomou 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 E você não O que é o que é rio Fui